Alexandre Lera, boa noite. Posso usar a natação duas vezes na semana como um fortalecimento para a corrida, já que não gosto de academia? Diz aí, Julinho. É, como um fortalecimento não. Fortalecimento é fortalecimento. Não tem jeito, é trabalho resistido. Você pode fazer exercícios funcionais na sua própria casa, usar algum equipamento, fazer alguma coisa livre, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque, às vezes, as pessoas, quem corre, o CT aqui foi montado justamente por conta disso. O que a gente percebeu? Que as pessoas que praticam, não só quem corre, a pessoa que pratica alguma modalidade esportiva, seja futebol, vôlei, beach tênis, futebol, natação, ciclismo, corrida, sei lá, qualquer modalidade, tênis, qualquer modalidade, ela não gosta muito da academia, porque sentar no aparelho, parar e fazer. Senta no outro, para e faz. Ela não gosta muito disso. E o CT foi fundado justamente por conta disso, porque a gente trabalha muito mais exercícios funcionais. Então, a pessoa gosta mais de exercícios dinâmicos, que está envolvendo mais partes do corpo. Parece que aí, sim, ela está treinando, fazendo alguma coisa, entendeu? Mas, para fortalecer, precisa de exercício resistido. Não tem como. O que a natação vai te ajudar, pode ser no seu cardiorrespiratório. Isso aí, sim, ela pode te ajudar.